Te amo, Deus Tua graça nunca falha Todos os dias eu estou em Tuas mãos Desde quando me levanto Até eu me deitar Eu cantarei da bondade de Deus Te amo, Deus Tua graça nunca falha Todos os dias eu estou em Tuas mãos Desde quando me levanto Até eu me deitar Eu cantarei da bondade de Deus És fiel em todo o tempo E em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei da bondade de Deus Tua doce voz Que me guia em meu fogo Na escuridão Tua presença me conforta Eu sei que és meu Pai Que amigo és E eu vivo na bondade de Deus És fiel em todo o tempo E em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei da bondade de Deus Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Eu me rendo a Ti Te dou o meu ser Entrego tudo a Ti Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor Eu me rendo a Ti Te dou o meu ser E entrego tudo a Ti Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor És fiel em todo o tempo És fiel em todo o tempo E em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei da bondade de Deus Tua bondade e de Deus HHHHH E em todo o tempo